Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto Relâmpago. Nesse episódio eu vou apresentar Desastres Ambulantes do Guilherme Smi e do Rony Carlos. Isso aqui foi lançado pela editora Jupati Books e inclusive teve financiamento do governo do PROAC, do governo de São Paulo. Bem, tem alguns temas que são um pouco usuais, mas que eu gosto bastante, que são OVNIs e aviões. E já li alguns, teve inclusive um mangá que foi lançado faz um tempo sobre as luzes azuis lá durante a Segunda Guerra Mundial. E vez ou outra eu acabo me deparando com esse tipo de publicação. E aí nesse caso eu encontrei o Desastres Ambulantes, que é uma espécie de arquivo X com DNA brasileiro. E que me lembrou muito um seriado que acho que pouca gente conhece, que ele é recente, que é o Project Blue Book. Que vale a pena procurar. É um arquivo X mais recente, teve duas temporadas e ele se passa nos anos 60, nos anos 70. Bem, enfim, essa revista, o Desastres Ambulantes, vai falar um pouco sobre isso aqui nessa capa. Vocês já veem um pouco dessa temática. A revista, ela apresenta um monte de vários elementos, mas ela não tem um desenvolvimento muito legal. A trama sobre a descoberta do protagonista, sobre seu pai, ela é um tanto quanto fraca e até confusa na forma como ela é apresentada. A narrativa tenta brincar com idas e vindas no tempo, por meio de alguns flashbacks, mas nem sempre eles parecem necessários. Meio que eles estão colocando só pra, não sei, só pra entrar na temática ou só pra acabar preenchendo o número de páginas mínimo. Foi bem decepcionante a leitura. O desenho é bom. Vocês estão vendo aqui que ele tem um traço bastante bonito, tanto nas cenas de ação, quanto nessas cenas mais estáticas dos personagens em si. Mas ainda assim, não sei, esses tons de verde que querem, remete aos objetos, os ovnis que eles estão mostrando na história, eles não funcionam muito bem. Eles dão uma ideia meio apagada, não dá pra ver o traço direito dos personagens, o traço direito da história. A referência à luz, ela vira estética e a estética acaba atrapalhando na hora da visualização da história. Enfim, esse foi uma... não foi uma revista muito boa, que eu gostei muito, mas é Desastres Ambulantes, do selo da editora Jupatim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos!